Fala, Aurelino! Aqui é Rebeca Branco, de Cascavel, Paraná, apresentadora do Balanço Geral Especial. Fiquei sabendo que você não perde um Balanço Geral da RIC TV Record, hein? Muito obrigada por acompanhar o nosso trabalho. Fiquei sabendo também que você é o rei das embaixadinhas, então estou aqui para te mandar um abraço e desejar tudo de bom, muitas bênçãos na sua carreira. Seja feliz, meu amigo, e continue acompanhando a gente. Um grande abraço para você e obrigada pelo carinho.